E aí cara, já conseguiu consertar a bike? Tá difícil botar esse bagagem ali na cela, é pra dar grau, é? Hein rapaz? Ei! Como é rapaz? Você tá inscrito no meu canal, hein? Já se inscreveu no meu canal, hein garotão? Tá inscrito? Tá só de boa aí né, ajeitando a bike né? Vai ser um grande mecânico de bike, viu? Vai ser um grande mecânico de bike Escondendo o rosto Tudo com vergonha das câmeras Vocês não vão falar nada não, hein? Gordinho Jaguaterica, vem cá Ô Gordinho Jaguaterica Vocês não querem sair no vídeo não, hein? Esse aqui eu ainda gosto da câmera, olha ele olhando pra câmera, olha Não tem vergonha da câmera não rapaz Você tá com vergonha da câmera aí rapaz Ah, vocês não estão no futuro não pra sair no canal não Fale sobre o seu canal, Marcos Eu não tenho Não tem canal não, hein? Aparece no vídeo, vem mais pra cá pra focar Como é que tá as pedaladas? Tá indo bem? Tá 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 boa Tá Que foi, Rivaldo? Você tá fazendo careta? Você tá fazendo careta? Você tá fazendo careta? Pena 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 Você é um anjo Você é uma anjo Você é uma anjo Você é uma anjo Você é uma anjo Se estiver na caixa você voava Você é uma catinha Você é uma catinha E aí galerinha?! por aí mostra as presas rapaz mostra as presas no canal aí para a galera ficar no facebook gordo em jaguaterica você repartilha gordo em jaguaterica não vai não é gordo em jaguaterica o cara aí eu focar na orelha do carro